Ó, tem exposição em Governador Valadares, pra quem é fã do ídolo Ayrton Senna. Aí, aí, aí foi fera, hein? Este ano completa 30 anos do trágico acidente que parou o país, né, no primeiro dia de maio de 1994. Todo mundo se lembra onde estava em 1994, no dia 1º de maio, sabia, Lamonia? É, igual, por exemplo, no dia da morte do Mamona Sacin, no dia do ataque às Torres Gêmeas. Tem umas datas que ficam lá, né? Sabia exatamente onde eu estava, no dia 1º de maio de 1994, eu estava na Serra do Capivari, lá em Teoflotone. Nossa equipe acompanhou o evento, que traz a memória do ídolo das pistas e trouxe a reportagem aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. Pode balançar. Para os fãs de Ayrton Senna, o mês de maio tem um grande significado. Em 2024, completa 30 anos da morte do tricampeão de Fórmula 1. No dia 1º de maio de 1994, o ídolo estava no auge da carreira, quando a barra de direção da Williams FW-16 quebrou e o carro foi direto para a barreira da curva Tamburello. A morte de Senna, aos 34 anos, foi confirmada horas depois do acidente, em Bolonha, na Itália. A tragédia de um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, há três décadas, não foi capaz de arranhar o legado do piloto. Ayrton Senna é lembrado na memória dos fãs e perpetuado também em coleções que recordam a história do ídolo. O valadarense Valderes Ramalho é fã de Senna. O colecionador esportivo cedeu espaço no acervo para o ídolo do automobilismo. Eu comecei a colecionar o Senna pelo fato de ele ser um vencedor, ele ser um cara que transmite para a gente, para o brasileiro e para o mundo. Muita positividade, transmite tranquilidade. O Senna é o ícone da Fórmula 1, mas também é um cara que mexe muito com o coração do brasileiro. O brasileiro, quando o Senna corria, era um programa familiar, todo mundo acordar e ir para a frente da TV para assistir os grandes prêmios. No acervo dele tem réplica de capacete, livros, gibis, inclusive da primeira edição, cartões de colecionador e cartões telefônicos. E uma miniatura do capacete que Valderes recebeu das mãos do ídolo. Ele estava, acho que foi no aeroporto, não sei, não me lembro. Então, aí, comecei com ele, abordei ele, comecei a conversar e ele, a gente conversando, aí ele me presenteou com esse mini capacete. E nem precisava de falar com ele, que eu era fã dele, né? Pelo brilho dos meus olhos, ele já sabia. O colecionador conta que não doa, nem vende os itens de coleção. E já tem guardiões do legado. Minha coleção não vendo, não troco, nem dou. Então, eu já tenho dois guardiões, futuros guardiões da minha coleção. Espero que tenha, né? Que é a Luna, minha netinha, e o Luca, que é meu neto. Então, espero que ele dê continuidade a esse legado que eu vou deixar para eles aí. A família de outro colecionador valadarense doou uns quadros para o Centro Cultural Nelson Mandela, em Governador Valadares, após o falecimento do fã. As fotos ganharam um espaço de destaque na parede do Centro Cultural. A exposição é permanente e está disponível para visitação de toda a população. A biblioteca pública, ela fica aberta ao público, de segunda a sexta. Está aberta a visitação, né? As pessoas podem entrar e serão muito bem recebidas por nosso pessoal e orientadas para seguir no acervo de modo geral, mas especificamente nessa época, ao acervo referente ao Ayrton Senna. Sejam muito bem-vindos à Biblioteca Pública Municipal de Governador Valadares. Na carreira, o tetracampeão disputou 161 corridas. Subiu ao pódio 41 vezes. Era recordista em pole positions. Ele iniciou a corrida na primeira posição do grid 65 vezes. Ayrton Senna do Brasil, ele é fera, né? Um abraço para o Valdeires Ramalho. É um mega colecionador, né? Não só aí dos kits de Ayrton Senna, mas outras coisas mais relacionadas ao esporte. Ele coleciona moedas, camisas de futebol. Valdeires é um apaixonado com isso aí, né?